O amor é paciente, é bondoso, não tem inveja e não é orgulhoso, não é arrogante nem escandaloso, não busca seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Cada um veio de uma casa diferente, de famílias diferentes, pensamentos e objetivos diferentes. Porém, a partir de hoje, os dois se tornarão um só. Porque quando você ama alguém, você abriu seu coração. Quando você ama alguém, você faz ruas. Se você ama alguém e você não tem medo de perder ele, você provavelmente nunca ama alguém como eu faço. Você provavelmente nunca ama alguém como eu faço. Bianca e Yuri recebem essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. E aí 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 E aí